Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Thierry precisou ir com a Escoda para um show em Porto Alegre Vem entender o porquê, o que é que realmente aconteceu Mas nesse vídeo de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente Seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Thierry Que ele precisou ir com a Escoda para um show em Porto Alegre Eu vou te explicar mais ou menos o que é que realmente aconteceu E o porquê que eu estou trazendo esse conteúdo aqui pra vocês Eu gostaria muito que você assistisse o vídeo até o final pra você entender realmente o que é que tá acontecendo Pois é rapaziada, quem acompanha o canal Emerson Easley aqui Sabe que desde quando Thierry começou a realmente fazer sucesso em todo o cenário nacional Que eu sempre trago conteúdo sobre ele E alguns tempos atrás, logo quando ele estourou sua primeira música Se eu não me engano foi a música Rita Ele deu entrevista a Sacramento A vocês que não conhecem Sacramento Ele é o empresário de algumas bandas de pagode baiano Comiago Lanadinho Se eu não me engano, La Fúria também, entre outros E aí, Thierry acabou falando um pouco do iniciozinho Quando ele morava lá no interior com sua mãe E eu ver esse vídeo que ele compartilhou nas redes sociais no dia de hoje Me fez uma reflexão e fez com que eu trouxesse esse vídeo aqui pra vocês Primeiramente eu vou mostrar o vídeo que Thierry mostrou lá nos seus stories E não puxou com escota porque tinha muitas pessoas no evento Depois eu vou mostrar pra vocês a quantidade de pessoas que estavam cantando sua música O vídeo é muito emocionante pra quem acompanha a carreira do cantor Vejam A gente tá tendo escota aqui pra gente poder ir pro show Chegar lá porque tá muito lotado Ah, olha isso aqui Seu caso de madrugada Chegará no fundo da minha ser Dizendo ainda Chegará no fundo da minha ser Eu pensei que ia te pedir Pois é rapaziada Como vocês viram ali Thierry precisando de escota Porque tinha muitas pessoas no evento Como vocês viram ali O estádio estava super lotado E as pessoas cantando suas músicas Isso é muito emocionante Pra quem veio de baixo E pra quem já tem aí Uma longa trajetória tentando chegar ao sucesso E agora eu vou mostrar pra vocês Um trechinho da entrevista Que Thierry deu a Sacramento Uma época atrás aí Falando do seu iniciozinho da carreira Da época em que ele sofria bullying e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês Vejam E eu cresci Num ambiente totalmente de música A minha família sempre foi muito musical E Nos meus 17 anos de idade No colégio Eu lembro que eu morava em Nilo Pessanha Com três anos eu morava em Nilo Pessanha E eu ia de ônibus De Nilo Pessanha pra Valência Pra estudar Porque minha mãe Ela fazia Minha mãe é funcionária pública Ela fazia o maior esforço Pra me dar uma boa educação Dona Tereza Dona Tereza Ela queria que eu fosse um homem de bem Né E que através da educação É a única forma da gente vencer na vida Né Com certeza A gente sabe disso Né E minha mãe sempre prezou por isso E aí Tinha dificuldades normais Naturais Né Eu sou um cara que graças a Deus Nunca passei fome Mas a minha mãe A gente morava na casa dos meus avós Porque a gente não tinha ainda A condição de comprar uma casa Pra gente Mas É Minha mãe Ela sempre trabalhou muito Né Minha mãe foi professora Foi secretária Depois passou no concurso público E E ela sempre fez Com pouco que ela ganhava Ela sempre fez É Pra me dar uma boa educação Pra que eu fosse alguém na vida E com 14 anos de idade Eu ia de Nilo Peçanha Pra Valença Né Como eu falei De ônibus Né De condução Depois com o tempo O cara que cresceu comigo Cresceu comigo É meu compadre Meu amigo Uma coisa que eu sempre fiz questão Saca Foi de Manter As minhas amizades Que eu tive Desde sempre As pessoas que me viram crescer Que sempre torceram por mim Né Óbvio que com o tempo A gente vai conhecendo pessoas novas Claro Com certeza Né E E E aí a gente A gente A gente vai 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 criando Novos parceiros Né Novos conhecidos Mas a gente sabe Quem são os nossos amigos Né E Nunca pode esquecer Né A gente não pode esquecer E aí nessa época Os caras jogaram Os caras me jogaram Na lata de lixo Isso eu nunca esqueço Né Foi o primeiro bullying Primeiro bullying que eu sofri na minha vida Foi esse 14 anos foi Com 12 anos Eu lembro que eu 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 Era um moleque bem do mato mesmo Assim eu vivia Pegava peixe Pegava Passarinho Inclusive Inclusive uma coisa que eu Uma coisa errada Que eu fazia Mas que na época É É Pra gente que era Menino da Do interior Era uma coisa normal Sim A gente A gente pegava muito passarinho Né Eu criava Tapacapim Criava chorão Criava curiões Como é que você pegava Aí Eu acordava 4 horas da manhã No tempo de folga Ia pro meio do mato Tinha um lugar lá Chamado Barro Vermelho Saca Levava um curiões Porque curiões Chorão São dois passarinhos Que eles Eles são Territorialistas Né Se tem um Se tem um passarinho O inglês tá falando ali Canário Daqui a pouco eu chego Na história do canário Daqui a pouco eu chego Na história do canário É E E aí Eu ia pro meio do mato E botava lá A espera do curiões Ou se não Do Do chorão Isso Minha mãe preocupada Meu filho Vai pro meio do mato Mas ela sabia que eu gostava Daquilo De pescar De atravessar rio Era menino Menino mesmo Da roça Maroto Aqueles moleques mesmo De É Aí Eu chegava lá Eu botava Fazia aquelas visgueiras Sabe Visgo de jaca Sim Pegava o visgo de jaca Aí eu pegava O carvão Carvão de fazer churrasco Amassava o carvão Embolava com visgo de jaca E pegava E colocava na madeira Por quê? Porque os curiões e chorão Eles são territorialistas Eles chegam na gaiola Não é pra Não é pra Pra se alimentar Ele chega pra brigar Já teve Já teve chorão Já teve curiões Que já Quebrou A talisca da gaiola Só pra você ter ideia Rapaz Rapaz É Era os bichos bravos Pense nos bichos bravos Aí eu 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 pegava E fazia Laço Fazia laço Pra pegar Canário Vamos entrar na história Do Canário Eu fazia laço Pra pegar Canário Imagina Minha mãe botou Pra estudar Num colégio particular E o menino Lá do interior De Nilo Peçanha Pegava Pegava Canário Pra vender Eu pegava Canário Pra vender Eu cheguei Eu cheguei no colégio particular Onde todo porteiro Foi o primeiro cliente meu E era empreendedor Era empreendedor Era empreendedor Era empreendedor Venderam Venderam canário Venderam canário Não sei o que Me pegaram Jogaram dentro Da lata de lixo Aí eu peguei Falei assim Meu Deus O que eu vou fazer Aqui agora Pra ser popular Nesse colégio Onde eu já cheguei Me jogando Na lata do lixo Mais velho É um ano mais velho Que eu E era um ano Um ano na minha frente Nesse colégio Aí eu falei Meu Deus do céu O que eu vou fazer agora O que eu sei fazer É cantar Né Porque eu cantava Né Minha mãe Minha mãe sempre Sempre Como eu vi No ambiente de uma família Que tem muitos cantores Né Galera ligada à música Assim O meu tio Minha mãe ganhou O prêmio de música Já de canto Sua mãe? É O meu tio toca Minha mãe canta muito bem Hoje em dia Ela parou Depois que É Minha mãe trabalha No fórum Né Ela é Servidora Da justiça E Depois disso Ela parou um pouco Mais de cantar Mas assim Eu sempre tive Ali Aquela presença forte Todo mundo da minha família Canta um pouco Você foi criado Nesse ambiente É E eu precisava Ser popular De alguma forma Entendeu Pra não ficar Sofrer no burro É E aí eu falei Pô Só tem uma música Pra isso E no meio Daquela galera Que todo mundo Tinha uma condição Melhor que eu Né Minha mãe me colocava Lá A tronco de barrancos Né Por várias vezes Eu falo isso a ela Por várias vezes Eu vi a minha mãe Minha mãe é uma pessoa Que me emociona muito Né E por várias vezes Eu vi ela chorando Né Porque a gente sabia Da dificuldade Que era Né Minha mãe foi Uma mulher Que me criou Só E E E E ela sempre Fez questão De 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 fazer o melhor Por mim Né E ela passava Alguma dificuldade Normal Natural A gente tem que ter Prioridade na vida E ela pôs a minha educação Como prioridade E Aí eu fui lá e falei Vem Quer saber Eu vou cantar Na época os meninos Me chamavam de sorriso maroto Porque eu gostava Muito de samba Né Inclusive Eu encontrei o Bruno Esses dias Sim É E eu até Esses dias não Tenho tempo Oi Pode Pode pô É É Eu encontrei o Bruno E eu Eu falei pra ele Ó Bruno Os caras me chamavam Sorriso maroto Ele até falou Pô que honra Que massa E o Bruno é um grande amigo meu Né E na época eu cantava samba E foi aí Eu fiz a primeira banda Os gravatas E me tornei um cara popular Lá no colégio Né E depois Depois disso aí Eu jogava bola também Né Acho que todo cantor Quer ser jogador de futebol Pois é rapaziada Pra quem vê Thierry hoje Vivendo esse momento Em sua carreira aí É Algo que é muito Muito Digamos que gratificante Pra qualquer pessoa Que acompanhou a carreira do cantor Então assim Ele merece demais Tudo isso aí Que ele vem vivendo Mas deixe aqui embaixo Nos comentários O que é que vocês acham aí Do atual momento De Thierry Vocês vêm gostando Ou não vêm gostando Qual opinião de vocês Deixe aqui Põe seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês E até aqui Espero vocês no próximo abraço O que é que você tem com o momento Tamo junto Tchau 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 Tchau